Pelo segundo ano consecutivo, a Comigo reconheceu os melhores cooperados na produção de semente e também os dois melhores parceiros que se empenharam em entregar a melhor semente. Porém, devido ao fator climático, não conseguiram. Então a gente reconheceu os três melhores cooperados dentre de 42 cooperados que a gente teve na safra 22 e 23. A gente usou como critério o fator entrega de volume, a qualidade do volume entregue e também a excelência operacional, principalmente na disponibilidade de coletadeira durante a colheita. Eu sou produtor de sementes aqui na cidade de Rio Verde, aqui em Goiás. Eu acho que é de muito grande valia a gente ser reconhecido pelo trabalho que faz, dependendo da sua profissão e para a gente que é produtor, ainda mais, mostrar que a gente está no caminho certo e cada dia tentar melhorar cada vez mais.